Meu deus, aí pegou. Nossa, boa, é demais. Meu deus, mas todo mundo passou direto, velho. Ai. Vai, vai, vai. Vai, peraí, peraí, peraí. Asterisco, asterisco, asterisco. Caralho. A minha visão foi muito boa. Mas tá bom, o cara passou direto. O cara passou direto. O cara passou direto. O cara passou direto.